Olha gente, esse aqui é meu primeiro acabado, eu fiz essa arvorezinha de coração, depois sobrou esses daqui, eu fiz um espetinho pra fazer ainda mais charme na mesa, né, e esse aqui eu inventei, né, eu acho que eu nunca tinha visto lugar nenhum, eu colei o mm, colei as caramelas e caramelo, né, e eu achei bem legal, bem interessante, eu já estava pensando em colar outras coisas, mas aí eu deixei pra lá, pra não ficar muita informação, já está bem, bem colorido, então é isso, esse aqui foi meu primeiro acabado, eu adorei o resultado, se não fosse o problema do espaço que é pequeno, a mesa que é pequena, pra colocar tudo, salgados, doces, em pouco tempo, né, três horas de festa, vai ser um problema sério pra mim organizar, porque eu vou estar sozinha, mas eu vou ter que fazer de qualquer jeito, né, então é isso, esse aqui foi meu primeiro acabado, esse aqui, deixa eu tirar esse aqui, são nove caixas, eu não vou fazer mais, porque ela ocupa bastante espaço, então eu vou fazer só pra decorar a mesa mesmo, e porque já tem vários outros doces, e eu fiz várias coisas, então esse aqui é um pouquinho excessivo, pelo fato que não tem espaço, é isso, gente, essa garrafinha aqui está me dando problema, o mm foi difícil de entrar, vocês podem ver aqui que ele já está quebrado, eu tive que enfiar ele com toda a força pra entrar, né, porque é muito pequeno a entrada, deixa eu mostrar pra vocês, fazer, então ele é assim, né, ele pra tirar, não sai, tem que dar maior trabalho pra tirar, então eu acho que eu não vou dar ele pra ninguém mesmo, eu não tenho outros confetes menores, não sei se eu vou encontrar, então acho que eu vou fazer só pra enfeitar a mesa mesmo, vou fazer alguns, e se eu achar o confete menor, eu vou dar pros convidados, né, aqui vocês podem ver que a lapela já estão prontas, então vocês podem ver que a lapela já estão prontas, eu fiz esse sacolho assim, cheia, né, tem esses aqui, e tem mais alguns pra montar ainda, não acabei, então, aqui eu coloquei o kinder, aqui a lapela com caramelo, eu não fiz com mm, como eu havia dito, que eu achei legal mesmo, desse jeito aqui, aqui vocês podem ver que eu fiz as balas personalizadas, eu fiz as caixinhas almofadas, coloquei esse bombom aqui, né, e é isso, aqui são mais uns personalizados, deixa eu tirar o fio daqui, tá no carregador, e ficou muito bonito, né, as caramelas aqui, e as caixinhas almofadas, aqui eu achei esses já, esses personagens de frozen, de marshmallow, já confeccionado, não tinha realmente tanto, só tinha esses aqui, né, eu vou fazer uma cena na mesa, aí eu peguei até a caixinha lá, supermercado, eu pedi a moça pra mim, deixa trazer, e aqui se eu, se eu quiser, eu vou fazer vários furos, e colocar outros pirulitos aqui, só que não vai ser dos personagens de frozen, né, esse aqui foi o meu baleiro, que eu estava inventando de fazer, né, a piruliteira, personal, que faz o mesmo esquema ali dos outros que eu tinha feito, e eu não sei se ficou legal, gente, eu tô pensando ainda, tem quatro dias, pra festa em sábado, e o propósito é pra ficar assim lá na mesa, gente, talvez eu encha mais de pirulito, mas o problema é que eu não tenho pirulitos iguais, que eu não vou encontrar desse modelo, que é de smile, né, as carinhas, olha que lindo, e nas cores que eu queria mesmo, então, meu propósito pra colocar na mesa seria desse jeito, bem original, então, eu vou ficando por aqui, é, aqui tem alguns aqui pra finalizar, mas depois eu tenho que comprar umas kinder, aqui tem 30 kinder, se tiver faltando aí, eu vou e compro e encho o que faltou, aqui, esses aqui da mesa, né, as decorações de mesa, aqui a caixa almofada, os caramelos decorados, aqui as frozen personalizadas, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL